E aí pessoal, belezinha? Vamos lá para mais um vídeo, aí vamos falar hoje de Nike, vamos polemizar um pouquinho aqui hoje. Hoje eu tenho em mãos dois modelos de Nike SGT, né? Vocês podem ver, duas Nike SGT, uma aqui na direita, ela é um modelo profissional da Nike, né? Isso é óbvio, as duas são profissionais, só que uma, a da esquerda, do AliExpress, e essa aqui é a Nike original. Vamos tratar assim como original, né? Essa daqui é original e essa como réplica, vamos lá. Então hoje eu vou mostrar como é que você diferencia uma da outra, né? E vou mostrar para vocês aí o que que muda de uma para a outra, certo? Tá, eu tenho dois modelos irmãos. Vou falar primeiro da original. Essa original aqui num corte negativo, né? Num corte negativo. A palma habitual do modelo SGT, com o SGT aqui embaixo, normal, né? A cinta dela, normal, bem elástica, né? Como vocês podem perceber, a cinta dessa daqui é lisa, tá? Porque essa é o modelo Promo. Essa é o modelo de luva Promo. O que muda dessa para outra que tem os furinhos é que ela não vai ter o contact phone na palma, né? Como vocês podem ver, não tem contact phone escrito, mas é a mesma luva que vai para os goleiros profissionais aí da grande elite aí que utilizam Nike, que são patrocinados pela marca, né? Então vamos lá. Como é que eu sei que uma luva é uma luva Promo, né? Porque muita gente ainda acha que luva Promo não são falsas e não são, tá? Beleza? A única coisa que não tem, ela não tem aquele Nike aqui e não tem o contact phone na palma, mas a luva é original da Nike, né? Que às vezes o cara vai vender uma luva que nem observa no Facebook, ele vai vender a luva, aí o cara questiona porque não tem o contact phone na palma. E velhão, entendeu? É só pesquisar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre a marca Nike, que você vai saber que as luvas Promo, elas não carregam nada disso, né? Que nem aquele contact phone que vem no dedão, aqueles furinhos que vem na cinta, tá? Então vamos lá. Como vocês podem perceber, ela, na questão de ergonomia, né? Você pode ver que ela já vem com aquele 12 graus, né? A original, ela vem com 12 graus. Isso tanto num corte flat, como essa aqui é negativa também, mas a coisa, na original é isso. Ela também traz mesh entre os dedos, normal, tranquilo, né? Tem o V-note, aquele V-note. Tem o material da munhequeira, é diferente da da outra, esse material aqui, ele é bem mais resistente, né? Até um pouquinho mais fácil de calçar essa luva do que a outra. Tem o tecido mesh, também, igual da outra, normal. E uma observação que eu faço pra vocês aqui, né? Que eu vou dizer pra vocês é o seguinte. Aqui no dorso, na do AliExpress, ela vai ter dois furos. Quando eu mostrar pra vocês, vocês vão ver. A original, ela não tem. Os furos são só nos dedos, né? Aqui, ó, como vocês podem perceber, o furo, ele é só no dedo. Beleza? Então, agora eu vou mostrar a do AliExpress, onde estão os pontos de diferença, né? Só preste atenção aqui na sua munhequeira, nessa parte aqui, que na do AliExpress, ela vai ser bem mais elevada. E com os pontos de fixação mesmo. E a pressão do velcro aqui é normal, não tem muita diferença. Agora eu tô com o modelo do AliExpress, né? Modelo do AliExpress. Aquela observação que eu falei pra vocês aqui no dorso. Olhem aqui. Dois furos abaixo da costura dos dedos. O que que muda, tanto assim, na minha percepção, né? Pode ver que ela tem tecido mexe entre os dedos também, normal. As costuras, cara. As costuras são bem mal feitas, né? Não são... Tem luvas aí que eu já peguei que estão com costuras horríveis, cara. Essa aqui tá até que legalzinha, né? A luva, como vocês podem ver, ela é bem mais reta. Ela não é tão, assim, ergonomicamente falando, tão curvada. Ela é um pouco mais reta, como vocês podem ver. Na lateral também aqui, ó. Mesma coisa. E ela também não tem o contato de fone. Só que, porém, ela tem os furinhos. Aqueles furinhos que eu falei na cinta, certo? Porém, o ponto... É... A sombra aqui, ela tem muita pressão. Então ela fica um pouquinho ruim de calçar. Aquela parte onde eu falei aqui, tem um... Um alto relevo aqui, certo? Então, hoje, o que eu falo pra vocês? Essa é uma luva... Que tem uma galera vendendo. Já vi muita gente vendendo, mas a preços abusivos, tá? Preços abusivos, altamente abusivos mesmo. Botar 350 reais, 300 reais nessa luva aqui. Coisa que você vai no site do AliExpress e encontra ela bem barata. O que eu vejo de diferente dessa daqui é o dorso. Que a outra tem o dorso látex natural. Esse aqui é um pouco mais sintético, é um pouco mais duro o látex dela. Né? A palma é praticamente igual. Vocês podem ver aqui. A palma é praticamente igual. Não tem diferença. Mas a cinta, o material da cinta é um pouquinho ruim, cara. Esse se perde rápido a pressão. Né? Agora fica a lura. Vale a pena ou não vale? Eu vou explicar os motivos que esse modelo vale a pena. O preço, que é muito barato. Eu não vou falar aqui em preço. Né? Eu não vou mencionar o preço aqui. Mas quem estiver interessado, só ir no site do AliExpress e pesquisar lá. Colocar a Nike, a SGT, que acha esse modelo aqui. E mais é pra galera ficar esperta. Porque tem muita gente que tá vendendo modelos do AliExpress. E tão colocando a venda como se fosse original. E não é. Assim, se o cara quer vender, por mim não tem problema. Mas diga a origem do produto. Seja honesto e fale da onde veio. Eu já vendi acho que dois, três pares desse aqui. Mas preço bem lá embaixo. Tipo, nada de querer ganhar dinheiro em cima dos outros. Beleza? Então, que nem eu mencionei aqui. Alto. Né? O grip é o mesmo, cara. Eu não vi diferença de nenhuma das duas luvas. Pra mim o grip é o mesmo. Eu fiz até um videozinho dessa aqui. Eu pegando uma bola. Coloquei as duas luvas em cima aqui. Levantei e peguei a bola tranquilamente. Porque tem grip. Se alguém chegar e falar pra você que a luva não tem grip. É mentira. Eu já testei vários pares. E todos os pares foram ótimos. Foram ótimos. Segundo o chinês que eu conversei e troquei uma ideia. A palma é a mesma da profissional. Da contact phone. A palma é a mesma. Só que não tem o contact phone escrito no dedão. Então vamos sempre ficar ligado. Se a luva tiver esses dois furinhos, normalmente é do AliExpress. Então fica atento. Só nessa pegada aí. Ela tem um mesh também aqui. Um ponto que mexe. Tá? Beleza, galera? Então assim. Quando você compra no AliExpress demora muito, cara. Demora uns 60 dias mais ou menos pra chegar. Demora uns 60 dias, cara. Então assim. Se você quer comprar e não tá com pressa. Beleza, cara. Você vai pagar um preço até que legal numa luva. Só que demora muito, cara. Demora muito quando ela chega aqui. A hora que ela chega em Curitiba, lá trava tudo. Demora bastante. E aí já não é muito legal. Se você quiser comprar na mão de alguém. Algum vendedor que você vê que... Você viu que é do AliExpress. Cara. Manda ver. Manda ver. Tá? Mas tem que tá no preço legal. Não pode tá aí 350 contos que nós já vi muita gente pedindo. Mas cada um é cada um. Cada um sabe o que faz aí da sua vida. Então, cara. Tá aí uma comparaçãozinha aí. De uma pra outra rápida, simples. Eu não vou entrar em especificações. Né? Não vou entrar em especificações. Acho que é mais... Esse vídeo é mais pra alertar aí. O que eu tô vendo pela internet. Tô vendo muito pela internet isso aí. O pessoal vendo Nike Vapor também. Infelizmente eu não tenho uma Nike Vapor aqui. Mas em breve eu vou pegar uma Nike Vapor. Pra mostrar a diferença de uma original. Pra uma do AliExpress. E fica aí. Essa luva aqui é até do meu amigo Gustavo Correia aí. Um brother meu que a gente treina junto. Né? Ele também... Acho que muita gente que vai conhecer ele. Porque ele deve ter comprado alguma luva com ele. Que ele comercializa luvas. Beleza? Então fica aí. Mais uma dica. É... Mais um alerta. Também. Beleza, galerinha? Qualquer novidade aí me chama aí no... No meu Instagram. No meu Facebook. E vou deixar aí embaixo aí... O... O link lá da... Da escolinha lá de Itajaí. Lá na qual eu sou o presidente. Beleza? E o canal deles. Belezinha? Valeu, galera. Curte. Compartilha. Se gostou. Se não gostou. Se discorda de alguma coisa que eu falei aí. Deixa aí no comentário. Beleza? Que vai ser muito bem-vindo. Acho que as opiniões elas têm que ser divididas. Né? E o que é a realidade tem que ser falado. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.